Deus querido, tua palavra diz em Mateus 18, que se nós não nos fizermos como crianças, não ainda iremos o reino dos céus. Sabemos que é um presente do Senhor termos esse espírito de fé e darmos espaço para que ele possa realmente reinar em nossa vida. O Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas sim espírito de fé, de amor, de moderação. Por isso, Senhor, quando o Senhor diz que algo já está resolvido, não podemos ficar preocupados com aquilo que o Senhor já disse que está resolvido. Se na tua palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, isto é um assunto no passado. Se há algo que já foi consumado, pago e derramado em nossas vidas, o Espírito Santo está trabalhando. Vamos dar ao Senhor o tempo que o Senhor precisar, porque se o Senhor já venceu e está trabalhando em cima de uma vitória, o Senhor é fiel e sabe como fazer aparecer no visível na estação própria. O mesmo Deus que falou que José iria reinar, na obra dele, parecia que tudo estava dando errado. Quando o Senhor falou, parecia que não ia acontecer, mas aconteceu no seu tempo e o modo. E é um mistério, né, como as coisas acontecem, é um processo. Quando o Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livre de todas. Quando o Senhor diz que não mudam três aflições, mas tenham bom ânimo, lá em João 16, 33, Salmo 34, 19. Exatamente isso, Pai, não podemos, a cada nova luta, ter um piripaque. Não podemos estar vivendo na incredulidade e nos chamando de crentes. Aí seremos duvidadores, né. E assim é bom, como diz Colossenses 4, 2, que enquanto esperamos aparecer no visível aquilo que o Senhor já nos deu, nós possamos agradecer, em vez de ficar pedindo a mesma coisa, que nem um tolo. Colossenses 4, 2 fala de ações de graças, né. Tua palavra diz em Marcos 11, 23 e 24, que se nós dissermos e não duvidarmos, aquilo que nós dissemos será conforme nós dizemos. Essa capacidade de não duvidar está o fato do sangue de Jesus, que perdoou toda a incredulidade da nossa carne, né. Porque a carne, ela é incrédula mesmo, mas a carne confessada, ela não pode impedir. Coração limpo pelo sangue de Jesus, né. E toda a incredulidade confessada e renunciada. E essa confissão, ela tem a ver com o teu espírito de fé, que põe virtude em nossa voz. É certo que o teu espírito vai habitar em nós para trazer essa condição. E esse espírito de fé é justamente porque a lei estava enferma pela carne. E sem o teu espírito santo, nós não conseguiríamos de maneira alguma. Por isso, esse recurso pela tua presença, ele é realmente transbordante. O Senhor não veio habitar em nós para não ter essa conexão. É certo que o espírito de fé nos conecta? Porque aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas, né. Josué e Caleb no meio do deserto, confessando, Deus falou que nós vamos entrar na terra prometida. Eles ficaram firmes, se agarraram na palavra como Jacó se agarrou no anjo. Quando o Senhor promete algo, Pai, e podemos ter aquilo por certo, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse que lá na cruz o Senhor quebrou todo o poder do diabo, nos libertou. Estamos livres das dívidas, sim. Estamos livres da doença, estamos livres do pecado, do vício. Estamos livres, sim, de toda obra maligna que está nos atacando. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Isaías 54, 17. Portanto, aquilo que é já foi, aquilo que será também já foi. Não podemos ver o mundo visível como definitivo, mas sim como insignificante. Porque a verdade de nós, a nossa identidade, natureza e condição é em Cristo. Lá em Cristo, na cruz, Jesus nos fez triunfar. O Senhor não nos deixou aqui nessa terra endividados, angustiados, doentes. O Senhor não nos deixou aqui neste mundo desamparados, órfãos. Mas o Senhor veio habitar em nós e o Senhor certamente tem como, com certeza, ir concluindo aquilo que o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Porque o fato de Jesus ter vencido na cruz do Calvário de forma definitiva, o teto dele está e está quitado, Jesus pagou para que nós sejamos prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Deus é fiel e justo. Ele não vai falhar em nos dar aquilo que custou a morte de Cristo, certamente. Se Jesus morreu para que nós vençamos o pecado, não vamos ficar sendo vencidos pelo pecado, pelo vício. Não. Se Jesus venceu por nós, o Espírito Santo jamais vai fazer menos, de maneira alguma. Ele não vai perder essa batalha enquanto nós estamos nos entregando, buscando o reino de Deus, a justiça, nos humilhando. Ou nós fazemos como os dez espias que baseiam o veredito final, o relatório mau, naquilo que estamos vendo no visível ou baseamos na tua palavra. Muitas vezes, impressionados pelo que vemos, ouvimos, parece que a coisa não se resolveu. Mas aquilo que no visível ainda não se resolveu, no mundo espiritual, o Senhor disse, e o Senhor não mente, que já está resolvido. O Senhor disse que pelas suas pisaduras somos sarados e que lá na cruz o Senhor nos libertou. Então o Senhor nos libertou do pecado, dos efeitos do pecado, da angústia, da depressão. Então o Senhor lá no Tissêmani, como o pastor Eclavo pregou hoje, ele suou gotas de sangue, ele teve pavor e angústia, porque ele levou a angústia. Por isso o Paulo escreveu em Coríntios, diz como atribulados, mas não angustiados. Então sabemos, meu Deus querido, que esse negócio de andar com o coração apertado é incredulidade, sim. É medo, é pecado, deve ser chamado de pecado. O Senhor nos chama para viver em paz. Isaías 26, 3, que o Senhor conservará em perfeita paz, independente das circunstâncias. A igreja primitiva, mesmo sendo entregue nas arenas, sendo preso, ele estava em paz, louvando o Senhor. Atos 16, Paulo e Silas louvavam o Senhor, inocentes ali na prisão. Então nós precisamos aprender que as circunstâncias não são maiores do que a capacidade do Espírito Santo de nos consolar, de nos animar, encorajar, como hoje nós recebemos no culto a profecia de unção para essa semana, de andarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Certamente o Senhor pode nos manter motivados, o Senhor pode nos manter realmente prosperando no deserto, não importa a situação, nem a crise política. Ah, não vai faltar alimento, mesmo que haja queimadas. Certamente enquanto a igreja está aqui, o Senhor tem compromisso. Lá em Êxodo 23, 26, o Senhor diz que se nós servíssemos ao Senhor, o Senhor abençoaria o nosso pão, nossa água, tiraria do nosso mês as enfermidades, né? Então isso é uma realidade. Ou melhor, Êxodo 23, 25, né? E sabemos, meu Pai, que essas lutas que estamos enfrentando na força do Senhor, na fé que o Senhor produz em nossa presença, é até pecado duvidar do teu potencial, né? Em Jeremias 42, ele diz, porventura, alguma coisa difícil para mim? Se nós estivéssemos lutando sozinhos, algumas coisas são difíceis, até impossíveis. Mas sabendo que o recurso é, que o Senhor disse, não te deixarei, jamais te desampararei, Hebreus 13, 5. Quem está pelejando as nossas pelejas é o Senhor e o Senhor não falha? Portanto, se fosse nós no comando, teria algum perigo de dar errado, né? Como a lei que estava enferma pela carne. Mas desde que o Senhor veio e tomou responsabilidade, administração, desde que o Senhor está realmente no comando, não tem como dar errado, porque o Senhor é realmente onipotente, e o diabo é a força vencida. Então, não existe 0,0001% de chance de dar errado e fracassar aquilo que o Senhor prometeu, porque em todas as promessas, lá em 2 Coríntios 1, 19, 20, Deus o Senhor amém em Cristo. Quando nós acreditamos no visível, ficamos abatidos, ofendemos o Senhor, porque estamos duvidando da tua administração onipotente. Está bem claro que todos aqueles que confiaram no Senhor no passado, nunca foram envergonhados nem confundidos. A gente vê claramente que o Senhor foi fiel com eles, ponta firme, e nós também temos tido experiência. Quando olhamos para trás, podemos dizer como Davi, o Deus que me livrou do urso e do leão, me livrará desse gigante. A gente pode olhar para trás e ver quantos livramentos, quanta história nós temos com o Senhor. Quantas vezes clamamos, o Senhor nos livrou, nos curou, nos libertou, nos prosperou, nos encorajou. Foram inúmeras as vezes. O Senhor tem sido fiel até aqui e não tem motivo para desconfiarmos de Ti. E cremos que essa unção profética que recebemos no culto, sermos firmes e constantes nessa semana, vamos conquistar sim. Vamos estar com muito bom ânimo. Foi o que o Senhor disse para Josué, lá na terra prometida, tem gigante, Josué. Mas nenhum dele vai ficar em pé diante de você. Medita nessa palavra de dia e de noite. Tem muito bom ânimo. E isto é uma coisa boa, Pai, estar adorando o Senhor, estar fazendo o bem, se humilhando, estar perseverando, nunca acreditar no fracasso, nunca acreditar que a tua promessa não vai acontecer. Porque vai sim. Com certeza já aconteceu no mundo espiritual. E se o Senhor, como disse, é mais fácil dizer, perdoados são seus pecados, o levanta e anda. Aí o Senhor disse, para que saibam, eu tenho poder para perdoar o pecado, disse ao aleijado, levanta e anda. Assim, se o Senhor fez o mais difícil, que foi perdoar os nossos pecados, e nos abençoar na cruz do Calvário, quanto mais agora aplicar isto, né, na nossa saúde, finança, família, ministério, isso para o Senhor se tornou ainda mais fácil. Hoje, para o Espírito Santo, é mais fácil manifestar a herança, porque ela já foi conquistada e derramada. Está disponível e o Espírito Santo tem acesso, e nós também, em Cristo. José menta e o Espírito Santo tem acesso, e nós também, em Cristo. Amém.